Oi, pessoal! Tudo bom? Gente, então, o grande dia chegou. Eu tô aqui. Tá faltando o Marco, que é o outro participante, o Mateuzinho. Mas o Marco foi pra casa de um amiguinho, o Mateuzinho tá dormindo. Só tá eu e a princesa. Calma, agora não. Sentadinha. Só tá eu e a princesa, Alessia. Oi, princesa! É, chegou o grande dia. E a gente tá aqui pra te agradecer os dois mil inscritos. Os dois mil inscritos aqui do nosso canal. Gente, eu estou mega feliz. Não só eu, como o Marco. Tá muito feliz. Sou muito Marco. É, Alessia ainda não entende. Mas tenho certeza também que ela gosta de gravar, sabe? Porque eu não forço meus filhos a nada. Eles aparecem quando querem, sabe? Enfim. E como promessa é dívida, eu tô aqui pra cumprir o que eu prometi. Gente, teremos um sorteio mundial aqui no canal. Isso mesmo, mundial. Ai, pessoal! Um, dois, três... Vamos fazer um patrocinho. É, devagar, tá? Quatro ganhadores. Isso mesmo, quatro ganhadores. Gente, eu tô mega feliz em poder dar um mimozinho pra vocês, em forma de agradecimento. Infelizmente, não será pra todos. Eu queria muito, muito, muito dar pra todos vocês aqui que me seguem. Pelo menos, assim, umas cem pessoas que comentassem, mas não tem condição, sabe? Então, serão quatro ganhadores aqui no sorteio, tá? Então, vamos começar com os brindes. Vamos começar com os brindes. É, gente, é... Vamos lá. Primeira ganhadora será... Uma menina, uma mulher, né? Então, eu tô tentando, assim, agradar de tudo um pouco aqui no meu canal, né? O público do meu canal. Então, é... Eu vou te dar esses contonetes. São 160 contonetes. Não, deixa aí. Não pode mexer. Não pode mexer. Não pode. Gente, olha, vai ter participação da Alessia. Ela tá curiosa por causa que ela tá vendo um monte de coisa aqui. Depois você mostra isso, tá? Então, como eu tava falando, Aqui é 160 contonetes, tá? Dessa marca T.E.M. É uma marca muito conhecida na Alemanha. Daí... Alessia, não me quebra as coisas antes de eu dar pro povo. Tem essa paletinha aqui de cores, tá? Olha só. Que linda, gente. Ó, eu não vou abrir porque ela tá lacrada, tá? Essa aqui. Aí temos também... Ah, mamãe, eu deixo... Ai! É. Um gloss, tá? Da Essence. Um lápis branco de olho para olhos da Essence. Um lápis preto para olhos, tá? Tá tudo novinho. É, isso aqui é pra depois você mostrar. Um lápis para sobrancelhas na cor marrom escura. Olha, essa é a B.T. Um delineador em líquido para os olhos, tá? Preto. Gente, é assim, vocês sabem, né? Um batom, tá? Nessa cor aqui, ó. Bem bonito. Também dá Essence. Guardar com cuidado, não quebrar. Uma máscara para cílios. Aqui tem esse aqui. Depois você mostra. É preta, tá? E esse estojozinho de contorno para o rosto, tá? Então, essa é a primeira ganhadora. Gente, espero que vocês estejam me escutando. Mas não tem como eu gravar de outra forma, a não ser com a Alessia aqui. Porque ela está acordadinha e ela está, assim, muito animada, que ela está vendo tanta coisa. Essa é a primeira ganhadora, tá? A segunda ganhadora será uma mamãe tentante, né? Então, se você ganhar, pode dar para alguém que está precisando. É um kit para bebê. Então, temos esse kit higiene aqui, né? Que vem com termômetro. Um unhex para cortar a unha. Essa aqui é uma pumpazinha para você limpar o nariz do bebê, tá? Uma lixinha de unha. Uma escovinha dedal, né? Para você limpar a gingiva ou o dentinho do bebê. E aqui é o porta-escovinha para você guardar. E aqui dentro tem a necessazinha. Mamãe, deixa eu ver também. Para você levar para a maternidade. Tá bom? Não é lindo, gente. Ai, eu adorei. Está aqui, ó. Vem com a... Vem duas necessazinhas. Uma eu acho que é para o termômetro, tá? Aqui dentro aqui é para tocar a barriga. Isso aqui é um sorinho para você colocar... É um soro, gente. Soro fisiológico. Você coloca uma gotinha. É soro. Se não... Você coloca uma gotinha em cada narina e vem com a pumpazinha e limpa. O nariz do bebê. Daí, gente. Essa chupetinha eu comprei para Matheus. Mas Matheus não pegou chupeta nesse estilo nem qualquer outro. Ainda eu tento aqui colocar uma chupeta nele, mas ele não pegou. Então, ela está novinha. São duas chupetas, tá? Uma verdinha água e uma transparente, tá? Ali, olha. Eu acho que essa marca é MAM. É um pacotinho de dente. Um pacotinho de algodão em forma de disco bem grande para você limpar o popô do bebê e com a águazinha morna. Aí, tem um escova dentro do bebê. Uma pomadinha de calêndula portátil para você levar na bolsinha do neném, né? Para limpar o... Para colocar no popôzinho do bebê, tá? Está lacradinha, ó. Para você colocar no... Para limpar o popô do... Para limpar, não. Para assaduras, tá? Um potão grande... Eu preciso para se limpar o nariz. De 400 ml de... Aqui tem escova para tocar barriga. É, tá bom. De sabão. Esse é da... Para tocar barriga. Esse é da... É. Esse aqui é da cabeça aos pés. Gente, essa marca que eu uso nos meus filhos. Eu adoro, tá? É a Penantin. Ela é muito, muito, muito boa. Porque a Johnson's de Johnson's eu percebi que arde nos olhos dos meus filhos. Então, essa aqui é maravilhosa. Eu uso principalmente... Então, gente. Aí, temos também o óleo para corpo, né? Depois que você dá o banho no neném, você vem e passa o óleo no corpo. Esse é de 500 ml, tá? Meio litro de óleozinho. Aí, gente. Eu adoro. Eu uso até em mim esse óleo. Eu adoro o cheirinho dele, sabe? Não sei, gente. É maravilhoso, sabe? A pele do meu Matheus fica maravilhosa, tá? Então, esse é o kit mamãe, né? O tentante. Ou você que conhece alguém que está precisando. Se você ganhar, você dá para essa pessoa, né? Enfim. Aí, tem para os meus picos russo. Tem para o pico russo. O pico russo número um é um ganhadorzinho maior, né? Então, ele vai levar esse bonequinho aqui da Fortnite, tá? Foi o Marco que escolheu. Está novinho. Está todo novinho. O Marco adora brincar. Ele é proibido de zero a três anos, tá bom? Então, se seu neném é menor do que três anos, você não pode dar. Porque tem pedacinhos pequenos. Pode colocar na boca, engolir. E a gente não quer, né? Então, é para a criancinha maior. Daí, o outro ganhador. Serão quatro ganhadores. Um kit de maquiagem, tá bom? Um kit para bebê. Esse bonequinho aqui, para a criança maior. E um outro ganhador com... Eita, está caindo tudo. Vai ganhar essa caixona aqui de Lego, tá bom? E essa daqui, você já pode... Deixa eu ver a idade dela. Se tem restrição de idade. De um e meio a cinco anos, tá? Ou mais. Se você quiser, eu acho que é isso aqui. Né? Meus filhos adoram brincar de Lego, gente. Adoram, adoram, adoram. Espero muito de coração. Que quem ganhar, goste, tá bom? Eu e meu esposo, né? Minha família toda, a gente comprou esses mimos com muito amor, muito carinho. E em forma de retribuir, agradecer a você que está aqui com a gente, nos assistindo. Tá certo? Então, vamos às regrinhas para participar do sorteio. Você tem que estar inscrita no meu canal. Curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Comentar aqui abaixo com seu nome e seu e-mail. E me seguir no Instagram. Que vai estar passando aqui abaixo também, meu Instagram. Tá certo? Que é Natália Castro Oficial. Tá bom? Mas eu vou deixar tudo aqui no box de informação também. Eu vou deixar meus links nas minhas redes sociais para você me achar. Então, hoje é 20 de dezembro. Vamos... No dia 20 de janeiro, eu vou voltar aqui. Vou fazer um vídeo mostrando o ganhador. E vou postar nas minhas redes sociais também. Que é no meu Instagram. Então, para você participar, eu vou confirmar tudinho. Porque você só vai ganhar o mimozinho, tá? O sorteio, se você tiver por dentro de todas as regrinhas. Que é estar inscrita no canal. Compartilhar. Curtir esse vídeo. Escrever aqui abaixo seu nome e seu e-mail. Tá? E me seguir no Instagram. Tá bom? Essas são as regrinhas básicas para você participar desse sorteio. Que são quatro ganhadores. Tá bom? A menina já estava abrindo, gente. São quatro ganhadores. Tá certo? Então, quando for no dia 20 de janeiro. Eu vou voltar aqui e vou no meu Instagram. Para dar o resultado do sorteio. Tá bom? Para ti, eu desejo sorte. Espero muito que quem ganha esteja necessitado. Ou que conheça alguém que esteja precisando. Tá bom? Então, é isso. Eu te deixo passar primeiro o trator. Que, como vocês sabem, eu moro numa fazenda. Ele vai passar, gente. Espera, 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 espera. Espero que eu continue. Eu te deixo com aquele cheiro no cangote. Meu abraço apertado. E o meu muito, muito, muito obrigada, gente. Tá bom? Tchau. Boa sorte. Nos vemos com o resultado do sorteio no dia 20 de janeiro. Tchau. Tchau.